E aí, tudo bem com você? Olha, tem milhares de tardígrados na Lua agora. Quando a sonda Bereshit caiu lá, ela tentou o pouso, mas infelizmente explodiu, os tardígrados que estavam dentro dela ficaram lá, estão lá na Lua ainda. E aí, será que nós vamos agora ter a república dos tardígrados na Lua? E o que são esses tardígrados, ou então, ursos do mar? Isso aí eu vou deixar indicado aqui, dois vídeos do nosso amigo, o Henrique Biólogo, que fala muito bem sobre esses hardcore, eles são realmente hardcore, tá? Eles são animais fantásticos, eles resistem a altas temperaturas, a baixas temperaturas, ficam anos e anos sem água. Bom, vocês vão conhecer muito melhor sobre eles, vendo esses dois vídeos do Henrique Biólogo, ok? Mas, vamos ver se eles vão conseguir sobreviver na Lua. Vem comigo! Os tardígrados, que vivem em todos os continentes da Terra, agora estão também vivendo na Lua, após a queda de um módulo, a Bereshit, que transportou milhares de ursos d'águas microscópicos para lá. Alguns deles sobreviveram ao impacto? Se assim o fizeram, o que acontecerá com eles agora? Quando os tardígrados foram colocados na missão israelense Bereshit, eles estavam em estado de desidratação, com seus membros e cabeças gordinhos, retraídos, e toda a atividade metabólica temporariamente suspensa. Sua chegada à Lua foi inesperadamente explosiva. É, é pecado, eles estavam em hibernação, né? Estavam hibernando, foram desidratados, e estão em estado de hibernação, então vão resistir um bom tempo por lá ainda. Os cientistas ainda não encontraram evidências de que a Lua tenha hospedado organismos vivos, além de visitar astronautas e caroneiros microbianos da Terra, que poderiam ser ameaçados por invasores microscópicos. No entanto, a contaminação poderia trazer sérias consequências para missões em planetas onde a vida ainda pode ser encontrada, como Marte, por exemplo. Especialistas sugerem que uma consequência potencial da colonização de Marte poderia ser o extermínio da vida microbiana nativa através da exposição de bactérias na Terra. É possível que, mesmo antes de os tardígrados da Bereshit terem caído na Lua, outras formas de micróbio terrestres já estejam lá. As bactérias do intestino, em sacos abandonados de cocô dos astronautas, disse Mark Martin, um professor associado da biologia na Universidade de Pudget Sound, em Tacoma, Washington, os tardígrados sobrevivem a condições que destruiriam a maioria dos outros organismos. Eles fazem isso expulsando a água dos seus corpos e gerando compostos que selam e protegem a estrutura de suas células. Os cientistas até ressuscitaram dois tardígrados de um congelamento de 30 anos, em 2016. Um tardígrado pode resistir à ebulição, congelamento, alta pressão e até mesmo o vácuo do espaço. A agente espacial europeia ESA relatou em 2008, após o envio de ursos da água em órbita. Vocês vão encontrar mais informações sobre esses assuntos aqui na descrição do vídeo, no texto, tá bom, do site onde eu tirei essa informação toda. E vamos torcer para que apareça que exista finalmente na Lua a República dos Tardígrados. Mas para isso era preciso que tivesse não só água, né, que exista água, que eles tenham água lá para eles, como também as folhinhas que eles comem, né, os vegetais que os ursos da água comem. São miudinhos, gente, um milímetro, mas são hardcore. São os organismos fantásticos, eu me amarro neles. E vocês vão lá, por favor, visitar o vídeo do nosso amigo biólogo Henrique, os dois vídeos que eu vou deixar na descrição, que ele explica direitinho para vocês como é que eles são, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, muito obrigado. Deixem o seu like, tá, ou o dislike. Para quem não gostar do vídeo, eu tenho um recadinho legal para vocês, olha só. Gostaram? Então, um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho